E aí galera do meu canal, está começando mais um duelo junino e no episódio de hoje a gente vai ter Derrubia Lata, como vocês estão vendo aqui, vai ter três rodadas, a primeira é uma pirâmide triangular Três rodadas, a primeira é triangular, que é uma pirâmide de seis latas, a segunda é uma torre e a última é o paredão São as seis latas formadas no paredão, quem derrubar primeiro ganha, então eu vou começar porque eu estou perdendo E a Francieli está passando, então vamos lá, é um, é dois, é três e foi Não deu Um ponto Dois pontos Agora é a vez da Francieli na pirâmide, vai Francieli, primeira bola Segunda Terceira Estou ganhando Agora nessa segunda rodada do paredão, eu estou com dois pontos e a Francieli está com nada Então vamos lá, primeira bolinha Dois, dois pontos, quatro Isso Quatro Terceira bolinha Nada Então estou com cinco pontos Cinco Quatro Cinco E eu tirei Cinco Uma rodada Uma rodada Uma rodada Uma rodada Oh Oh Tente Marcou Marcos Três pontos Agora é a parte da torre de Babel, que está quase caindo Então a Francieli vai começar porque ela está com três pontos e eu estou com cinco Então vamos lá, é um, é dois, é três e já E ela acertou cinco latas, com três e ela fechou Oito Agora é a minha vez na torre de Babel, vamos lá, a Francieli fez oito, eu estou com cinco Tomara que eu passe dela, né E é um, e é dois, e é três, e eu sei, já faz Quatro Fica aí, quatro E ainda tem três bolinhas, quatro 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 com cinco Nove Já passei de ti Oh, Rato, acho que é muito matemático Eu estou com nove pontos E Francieli com oito Juntando por total, está aí na tela Quem está com mais Quem está com mais e quem está com menos Então é o próximo episódio do duelo, Junino E tchau Tchau Baile Tchau